E aí, vamos ver qual que é a boa. Vai lá, vira aqui, ó. Vai aí. Xime, Frank, Pedro. Oi, oi, oi. Vamos ali? Vamos, vamos. O que mais muda além disso aqui? É, só a velocidade do game, daqui a pouco é caixa. Alvo sem ação. Hora de trabalhar. Alvo da caçada eliminado. Eliminado. Será que são eles, não? Save. Eles estão naquele prédio ali. Vai cá, tô em. Essa sniperzinha aqui tá rápida. Eita. Obrigado, manos. Caralho, super pequenininho mesmo o círculo, mano. É, não, já tá nos últimos círculos, já. É, mal dá pra pegar a caixa, pelo jeito. Não, não, já vai cair, já vai cair daqui a pouquinho. Acho que é quando vira esse círculo, alguma vez. Então, vou ficar de olho agora pra gravar também. É no dois... Já é no dois vermelho. É agora. Ó, tem cara aqui. Vindo por aqui. Mano, ele cai muita caixa no mapa. É? Não me dá, não me dá. Tá chegando. Caixa de armamento aliado, tá chegando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É legal. É bem frenético. Quase lá, quase lá, quase lá. Três caixas, hein? Tô pegando os caras aqui. Tchau, pera lá. Deterei um, tem mais um. Caiu atrás. Não sei qual é o caimento dele, jopor. Pera caixa, pera caixa, pera caixa. Derrubei. Pronto, equipe terminada. Em cima? Ah, em cima. Tive munição, velho. Que merda. Será que os caras voltam aí o tempo todo? É, Libre. Achei uma grana aqui. Mas esse cara tava de gulag, ele nem tem arma. De munição também. Ó, ressarou alguém, ressarou alguém. Aonde? Tô vendo aqui? Sem shield. Acho que foi pra casa, hein? Vamos lá nesse cara, mano. Matei, matei. Tchau, hein? Boa, boa. É, o xuxo ganara, o xuxo ganara. Nas caixas, nas caixas. Tô vendo. Opa. Não, não, não. Não, não, não. Não cobre, não cobre, não cobre. Meu Deus. Deitei, deitei. Foi em que a gente tá do outro lado, mano. Relaxa, cumpri. Tem um cara atrás de mim aí. Você evitou os rastreadores inimigos. Bom trabalho. Ouvi paraquedas, ouvi paraquedas. Mais um na caixa, mais um na caixa. Coitados, mano. É isso, mano. Capar as caixas nesse jogo é o esquema. Eu tô procurando do cara, tá por aqui. Tem algum lugar aí, mano. Dá um cobre aqui, Funk. Tá no azul, hein. Vai lá, tô dando. Boa. Mano, a shotgunzinha me salvou de um jeito agora. Tenho vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Cuidado com as casas, cuidado com as casas, gente. Com ela eu consigo bater de frente. Oh, Pedro, Pedro, Pedro. Ah, tá, 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 tá. Esquece. Tá rodando um wave. Esquece, 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 esquece. Vamos nós três juntinhas. Tá em cima, hein. Tá em cima. Tá em cima. Não. É, alguém me deu uma dica aí. Eu não lembro quem foi, mas alguém me deu uma dica aí de mudar pra Fowl. Algum otário. Tem um NPC que é bem melhor que a Fowl. Eu queria lembrar que foram em trans, eu só vou poder agradecer o pessoal. Não, eu queria te falar que foi um filho da puta, porque é um NPC que é tão melhor que a Fowl, velho. Nossa, até dói. Pois é, eu pensei que eu sei que eu peguei o meu SPAC, deve ser compatível. Ah, é. Comproa o EV, mano. Comproa aí, comproa aí, solta esse EV, solta o EV, solta o EV. Fante aliado acima, começando o varreiro. Eliminado. Tá ali em cima, tá ali em cima. Alva amistando. Se tiver um airstrike aí, mano, seria perfeito. É? Se tivesse, né? Tô com ele, tô com ele, tô com o atacado de pressão, vai lá. Tem um ali? Ah, um de pinga. Ah, o cara tá ali, aquele cara ainda não foi, guys. Eu dei esquerda, eu dei esquerda. Eu pensei que eu dei direita, eu pensei que eu dei direita. Ah. Entendi, não tinha entendido. Tu quer tentar rujar esses caras, mano? Sim, vamos. Eu vou subir na esquerda. Ele apareceu, apareceu, ele tá sem shield eliminado, equipe eliminada. Nossa, que trouxinha. Caralho, ele tá sendo tão carregado. Pedrinho tá nervoso mesmo, só o Pedrinho tá com essa esquina, essa porra. Eu gosto muito de pegar os caras, porque tá só a cabecinha deles aparecendo. Eles acham que ficou muito safe. Sniper, tem coisinha aqui, eu vou te ver. Tem os cartuchos aqui. Esse mod é legalzinho mesmo, mano. É legal, mano. É só a ação, Valorão, muito brabo. Vamos lá, vamos lá. Não vamos ficar no gás, não. Vamos direto. É, esses caras que a gente tá pegando é lá na loja. Pra sumir ou tem mais loot também, mano? Tem, tem muito loot. Acho que é menos gente pra pegar o loot. Não, não, tem mais loot mesmo. As armadas já estão mais tornadas. É, tá tudo estalhado no chão. É tudo mais fredético. Ficaram de helicóptero lá em cima agora. É, filho, eu vou camperar lá agora, mano. Vamos subir, vamos subir. Tem que dar um jeito de subir aí, mano. Não sei como. Tem uma, tem um, tem tipo uns andames por aqui que dá pra subir. Mas onde fica? É, bem no meio. Tá lentíssima. Aqui, aqui, ó. Os andames são aqui, ó. Eu não sei. É bem embaixo dos caras, mano. Cuidado. Mas tudo bem, andame. Aqui não é escada, não. Aqui você pode subir de boinha e aparecer já arma. Ah, mas não é aqui, não. Nossa, acabaram de levantar o carro. Ih, essa hora aqui é embora. Mas não é esse andame, não. É o próximo. É aquele próximo ali. Acho que tô vendo coisa lá. Não tô enganado. Cuidado com a esquerda aí, Pedro. É, ficou de olho em cima aí, mano. Aproveita que os caras estão distraídos. É, tá aqui, ó. Dá pra ele só. Ó, tem como entrar aqui agora, que legal. Vai com calma, vai com calma. Se tomar, tira a cara, hein. Tem cara lá na esquerda. Tô vendo se tem cara no direito. Tem cara na esquerda, eu sei que tem. Tem cara lá na esquerda. Cuidado. Peraí, peraí, segura. Ah. Acho que é o... Ganada de concursão. Nossa, um cara aqui embaixo. Ah, que porra foi essa? Que porra foi essa, velho? Isso é jogo, mano. Mano, tá bem. Tem mais um, tá na... Nossa, porra. Caralho, que ser batulhinho da Funk. Mano, dá pra me levantar aí, Pedro. Embaixo de vocês aí. É porque tem um cara aqui, peraí. Peraí, eu vou te dar cover. Marcando posto de sofrão. Valeu, Pedrinho, caralho. Fante aliado acima, começando o barrigo. Ah. Dá a se mover. Mano, tem cara ali perto ainda. Ô, Funk, dá um cover aqui. Peraí, peraí. Tô dando. Eu vou tomar nas costas, Parma. Não, tô correndo pra vocês, tô correndo pra vocês. Vem, 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 Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Pulei, pulei. Ficou safe. E a gente tem que sair, guys. Não, tá safe não. Tem que subir. Vem, 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 vem. Mas a gente tem que sair daqui. A gente tem que pular. Nossa, o Peco ainda tá brutal, mano. Ó, tem cara lá ainda. Peito. Ah, mano. Pularam, pularam. A gente tem que pular também, guys. Ele vai se fuder ali. Cara na esquerda, cara na esquerda. Mano, a gente tem cara dos dois lados, hein, velho. Um deles morreu. Top 10, hein. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Vou pegar um lugar safe aí, mano. Pega um predinho, pega um... Aqui, aqui. Atrás da gente. Errei tudo, mano. Peguei, peguei, peguei. Tem aqui, tem aqui. Tem embaixo de mim, embaixo de mim. Onde? Ah, acho que era vocês. Acho que era vocês. Acho que era vocês. Era gente, era gente. Ó, lá na frente, lá na frente aqui, ó. Pedrinho. Tô vendo? Nossa, ele parou na área. Boa, pai. Tem um dentro desse trem aqui, hein. Vamos ficar aqui agora, mano. A gente tá no cover agora. Pega esse muro aqui, ó. Fica aqui, mano. Não avança nesse cara, não, mano. Aqui é ótimo. Aqui, ó. Foi mais um. Nossa, eu preciso de munição. Alguém tem? Assalte. Assalte. Tenho. Tenho muito não, mas... Vem aqui, pode vir. Vem aqui. Não, relaxa. Eu tô de fora de vocês. Se os caras rusharem vocês, eu pego eles, sem eles saberem onde eu tô. Não, não é? É nós quatro mais um. É nós três mais dois. Isso. E um desses eu vi que ele tava por aqui pelos trilhos. aqui ó. Ficaram ônibus daqui, ô punk. Por causa daqui. Opa, já vi a... Não, John. Só esperar, gente. Só esperar, gente. Só esperar, eles tão correndo. Derrubei aquele. Finalizei. Boa. Ah, e o outro me derrubou, velho. Não. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Ele tava lá, ele tava na casa atrás do maluco lá. É com você, guys. Só derrubou. É com vocês, é com vocês. Eu tô no guys. Eu vou tentar pegar visão pra pelo menos dar cal. Deixa eu ver. Tá aqui, tá aqui, Funky. Tá aqui, Funky. Tá aqui, Funky. Tá muito na merda. Só um tiro. Ganhamos. Boa, cara. Como que a gente não ouviu esse cara chegando, mano? O som dos passos desse jogo eu vou te contar, mano. Inexistente. Puta que pariu, mano. Ganhamos bonito, ganhamos bonito. Tchau. Tchau.